Alô Conquista Guerreira Para a nossa conquista, mãe De tantos filhos guerreiros A capital do sertão Montonhós, cardingueiros Vamos cantar de coração Para a nossa conquista, mãe De tantos filhos guerreiros A capital do sertão Ser filho de conquista é uma vitória E a nossa história cantamos com emoção Da Serra do Marçal aos Campinhos Lagoa das Flores, Poço Escuro Do Pradoso ao São Sebastião Da Serra do Marçal aos Campinhos Lagoa das Flores, Poço Escuro Do Pradoso ao meu São Sebastião Conquista do frio Dos festivais do Atoa São João De Cláubé, Rocha, Lomba, Cajaíba Macica, Batuque e Simão Macica, Batuque e Simão Macicas, Batuque e Simão Mongóiós, cardingueiros Vamos cantar de coração Conquista forte Conquista de Pedro No bairro Petrópolis Povoado do Chossa Bairro Clamengo Dançando São João Sobradinho Canteias Universitário Itamaraty Vamos Recreio Urbis Santa Cecília Simbora do Parão De Sabiá e Genesi Mongóiós, cardingueiros Vamos cantar de coração Pra nossa conquista Mãe De tantos filhos guerreiros A capital do sertão Mongóiós, cardingueiros Vamos cantar de coração Pra nossa conquista Mãe De tantos filhos guerreiros A capital do sertão Ser filho de conquista É uma vitória E a nossa história Cantamos com emoção Da Serra do Marçal Aos Campinhos Lagoa das Flores Cocho Escuro Do Pradoso Ao São Sebastião Da Serra do Marçal Aos Campinhos Lagoa das Flores Cocho Escuro Do Pradoso Almeu São Sebastião Conquista do Frio Nos festivais Toa, toa São João De Glauber Rocha Lomba Cajaíba Macica, Batuque Simão Macica, Batuque Simão Macica, Batuque Macicas, Batuque Simão Mongóiós, cardingueiros Essa é minha conquista Feliz e tudo bem Dubai, Brasil Guaranis Sumaré Patagonia Candidja Ibirapuera Morava dos Pássaros Senhorinha Cairo Piro Cairo Enrique da Prates Bruno Bacelá Dançando Inocope Alegria Morada Real Alto da Colina Remanço Recanto das Águas Rob Craino Vila América Ipanema Santa Helena Santa Cruz Omara Conquista Tejurema Belavista Cardim Garabara Jardim Valéria Cruzante Alborada do Benquerês Vila Serrana São Vicente Alborada Nossa Senhora Aparecida E tantas outras Porra vão